Na 1.6.100, vários bugs bizarros estão acontecendo, inclusive eu mostrei pra vocês um aí que te ajudava a quebrar a rocha matriz, também é conhecido como Bedrock. Será que Minecraft Bedrock na verdade seria Minecraft Rocha Matriz? Tá aí, Professional Bedrock, uma pergunta que a gente teria que fazer, né? Mas enfim, hoje eu vou te mostrar o Matador de Wither, o melhor que tá funcionando nessa versão aqui. E aí a gente tem que conversar sobre alguns detalhes, inclusive a mecânica, os matadores de Wither das versões antigas podem não estar funcionando nessa versão por causa dessa mudança que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Então se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, meu nome é Gil, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Deixa o like aqui embaixo caso você goste desse tipo de vídeo também e é claro, comenta aqui embaixo o que você tá achando do canal e outros tutoriais, sugestões e qualquer outra coisa que você quiser comentar aqui embaixo, é sempre muito bem-vindo ou bem-vinda. Então, Professional Bedrockers, tá na hora da gente ir lá mostrar o que nós viemos hoje. Beleza, então eu tô aqui na cópia do meu mapa da minha última série de Survival, eu vou vir aqui embaixo porque, bom, você tem que encontrar aí o máximo embaixo possível. Então eu tô aqui na camada 8 e aí, olha só que bonitinha essa passagem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir pra cá, eu vou abrir pra cá aqui, até achei redstone aqui, não importa. E eu vou ir, ô meu Deus, tá ótimo, tá ótimo, vamos ir pra esse lado de cá então, vamos ir pra esse lado de cá. Eu vou ir até eu achar aqui embaixo, ó, isso, a rocha matriz. Aí, liguei as luzes aqui pra ficar mais fácil e agora nós vamos fazer o seguinte, né? No vídeo passado eu mostrei pra vocês como quebrar a rocha matriz utilizando as placas. E você deve estar se perguntando assim, mas Gil, você nem falou que vai precisar pra fazer essa farm, cara? Vai ficar tranquilo, porque aqui, ó, estão aqui no meu inventário. Você vai precisar aí de algumas placas, cerca de 6 baldes aí pra facilitar o seu trabalho, mas podem ser só 2, tá? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. 2 baldes com água, ou 3 obsidianas, ou 3 obsidianas gritantes, talvez você tenha que substituí-las dependendo aí do que o seu Wither fizer. 20 lajes de tijolo, um mapa localizador ou uma terra com girassol e também areia das almas junto com o crânio de esqueleto, beleza? Então anotou aí, agora vamos continuar. Nós vamos quebrar aqui até a gente encontrar uma cruz. Como assim uma cruz? Aqui, ó, vou abrir isso assim pra gente, ó. Vamos ver se a gente vai encontrar uma cruz aqui na camada 5, ok? Mil milhão de anos depois... Beleza, encontramos, ó. A cruz é exatamente essa aqui, ó. Vai ter uma no meio, uma de um lado, a outra do outro, a outra aqui e a outra aqui, beleza? Maravilha. Então todas essas aqui que for de fora, a gente pode retirar. Já que a gente quer essa cruz de cá, ó. Então eu posso retirar essa de cá. E aí, ó, você vai junto aqui. Eu mostrei um vídeo aí, né, como você pode fazer isso, tá? Caso você queira ver um vídeo com mais detalhes de como funciona esse bug, do que você pode fazer. Vai aparecer aí, na verdade já apareceu, né? O link tá aqui na descrição desse vídeo. E aí, ó, você vai fazer aqui, ó, uma cruz, beleza? Cuidado pra não quebrar aquela ali. Beleza, maravilha. Fizemos uma cruz aqui. E agora, ó, a gente pode fazer nesse mesmo processo pra quebrar, ó, essa parte aqui de baixo. Inclusive, peraí, deixa eu abrir isso aqui, ó. Aí, ó, você vai formatando assim, ok? Inclusive, você pode retirar isso aqui de baixo também. E o outro de baixo também. Peraí. Beleza. E tem que ficar assim, ó, pra todos os lados. Lembrando que esse aqui, ó, esse do meio, ele tem que ficar, ok? Então você vai retirar todas essas rochas matrizes aqui embaixo. Sem contar com essas de cima. E vai deixar livre. E aí você faz esse processo usando aí a placa. Que é bem fácil, bem rápido. Coloca aí o podcast de fundo pra você ir escutando enquanto você faz. Bom que você conhece melhor os seus youtubers de Minecraft aí que vocês gostam mais. Inclusive, se você não conhece o podcast ainda, você tá atrasado, meu querido. O link tá aqui na descrição. É aí um podcast com os youtubers aí de Minecraft que a gente gosta tanto. Pra gente ouvir um pouco mais histórias e coisas sobre a vida deles. Beleza. Abri esse buraquinho aqui só pra ficar mais fácil de explicar pra vocês. Agora a gente vai pegar aqui, ó, o mapa do localizador vazio. Vamos ativar esse mapa aqui. Maravilha. Lembrando que tem que ser o mapa do localizador pra aparecer essa setinha ali embaixo. Beleza? Lá pra frente, quando a seta tá pra frente, a gente tá olhando para o norte. Direita, leste. Então, ó, tá ali, a seta tá mirada pra direita, é leste. E o outro lado, que é esquerda, é oeste, tá? No lado de cá, que é oeste, eu vou até deixar marcado aqui, a gente vai fazer uma coisa diferente. Nesses lados de cá, ó, você pode abrir dois blocos em cada lado, igual eu fiz aqui, com dois de altura também, ó. Exatamente aqui. Agora, aqui na frente, você vai puxar a partir desse aqui, ó, nove. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E você pode abrir isso aqui, ok? E retirar todos os blocos, todas as rochas matrizes, até ficar nesse mesmo andar aqui, no andar da camada dois. Então, pode quebrar isso aqui tudo com aquele método que eu já ensinei pra vocês. Ah, lembrando o seguinte, vamos supor que aconteça isso aqui, ó. Você pode pegar a sua laje, colocar aqui embaixo, colocar a placa que vai destruir o que tá acima, beleza? Talvez pode acontecer isso com vocês, é bom vocês saberem aí pra gente poder continuar esse tutorial. Beleza, agora que a gente abriu essa coisa gigantesca aqui, a gente pode, vou até retirar essa pedra ali, vai ficar assim. Tá esperando o mob porque eu tô com o Night Vision aqui, então tá bem escuro aqui na real. E agora é o seguinte, nessa borda aqui, ó, um pra fora, você pode quebrar também. Aqui tudo em volta. Assim, ok? Isso é porque é o seguinte, nessa versão tá acontecendo um bug que a gente não sabe se é um bug ou é uma funcionalidade, nunca dá pra saber porque a Mojang é meio doida nisso. Que quando o Wither muda de fase, ou seja, ele vai pra segunda fase, ele sai do matadouro, né? Antigamente não, ele ficava aqui tomando dano, explodia pra segunda fase e continuava aqui. Agora não, agora ele sai do matadouro. E o problema disso é que quebrou todos os matadouros, todas as gaiolas, né? Porque ele vai sair, só que tem um jeitinho de deixar ele preso aqui, que é justamente através da água. Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui pra cima pra ficar mais fácil a gente trabalhar e eu mostrar pra vocês os próximos passos. Para, 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 para... Extra! Extra! Informação entregue errada! Siga-me para a notícia correta. Então galera, a notícia aconteceu meio que um engano, mas tô aqui para mostrar pra vocês que, na verdade, tudo não passa de um bug visual. Timelapse para o segundo estágio do Wither Boss. Voltamos para ver a explosão de perto, no qual... Será que ele foge? Oh meu Deus! Não! Ele continua preso aqui dentro para ele ver os tiros saindo. Inclusive quando ele morrer, a estrela do Nether vai dropar aqui embaixo. E duas dicas bem úteis é... No caso de ele acabar escapando de verdade, coloquem no Pacífico, depois da dificuldade que vocês jogam de novo, que ele vai ter desaparecido. E lembrando que sempre quando ele estiver dentro de um lugar bugado para ele morrer assim, não saia e volte do mundo, pois aí sim ele vai acabar fugindo de verdade. E agora eu vou cortar a cena para ele morrer, para vocês verem o drop do item. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir! O meu, o item XP dropado aqui. Então, até a próxima! Beleza! Agora a gente vai começar a brincar com água, pelo menos não é com fogo, porque minha mãe me dizia que brincar com fogo você faz xixi na cama. E é o seguinte, ó, você vai vir aqui na beirada, é aqui nessa beirada, não é aqui embaixo, tá? Isso é muito importante de ser dito. E vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Nesse quatro blocos, você vai colocar um bloco aqui para dentro, ok? Vai ficar assim. E vai puxar aqui nessa lateral, na lateral menor, ok? Não é para fazer isso nessa grande aqui ainda, ó, você vai ver que ele está um para dentro. Pode ser no quarto, pode ser no quinto, não importa. Aqui você vai fazer a mesma coisa, um, dois, três, quatro. Vamos quebrar, vamos puxar assim. E agora, presta bastante atenção, para você não precisar de ficar fazendo o trabalho dobrado. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil da gente sair depois. E é o seguinte, você vai pegar o seu balde de água, vai colocar um balde de água aqui, ele vai cair lá lindamente, e agora você vai pegar a sua pedra e vai vir puxando assim, ó. Beleza? Você vai puxar até a água parar de andar. A água parou de andar, maravilha. Agora você vai vir do outro lado, vai colocar o balde de água, e vai fazer a mesma coisa, ó. Beleza? Chegou? Tranquilão? Maravilha, está funcionando perfeitamente. Agora você vai fazer a mesma coisa dos outros lados, ó. Colocou a água, vai puxando aqui. Beleza? Chegou aqui. Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Não dá para entender muito bem como é que essa mecânica da água funciona no Minecraft, teste, mas está bom. E agora aqui você pode colocar a água normal, ok? É para isso que eu pedi para você trazer mais baldes. E uma coisa importante que tem que ser dita que nem todo mundo sabe disso é o seguinte. Caso você queira fazer uma fonte infinita de água, você coloca um balde em cada diagonal e pronto. É só... Você pode pegar vários baldes aqui, que vai estar funcionando perfeitamente. Então eu vou colocar a água aqui em cima. E maravilha, aqui, ó. Temos praticamente tudo o que a gente precisa para fazer esse matador. É claro que para você sair, é bom você ter aí aquela botinha que anda na água, que fica melhor. Olha só que coisa mais bugada esse trem aqui. Eu consigo... Ah, tá. Agora já carregou ali. Olha lá. Que bizarro. Eu consigo ver as nuvens aqui de baixo. Fazer nenhum sentido isso. Beleza. E agora é só a gente preparar aqui o matadoro, onde você vai colocar aqui, ó, a obsidiana. Deixa eu tirar as títulos da minha mão aqui, que não serve mais para nada. E os nossos crânios junto com a areia das almas. E agora estamos no final. Vamos pegar a obsidiana aqui nesse lado de cá. Vou até pegar o mapa aqui para a gente poder ver, ó. Tem que estar aqui na esquerda, então. Essa parte maior. Eu vou colocar um obsidiana aqui, outro aqui, outro aqui. Lembrando que pode ser a obsidiana normal ou a gritante. Tanto faz. Eu vou colocar areia aqui, aqui e aqui. E vamos já spawnar o Wither, tá? Você pode spawnar o Wither daqui de fora, se ficar mais fácil para você. Só que como eu estou usando a visão noturna, está mais fácil de eu enxergar. Talvez não seja tão fácil. Mas é o seguinte, ó. Vou vir aqui desse lado esquerdo. Eu vou colocar, ó. Opa. Não é que não é. Em cima a nossa areia das almas. Ou pode ser também a terra das almas funcionando da mesma forma. Vou vir aqui. Vou colocar uma cabeça aqui. Outra cabeça aqui. Pera aí. Isso. E por último, a última cabeça. Ali não, gente. Ali não vai dar certo, não. A última cabeça aqui. Já vai ali spawnar ele. E vamos ficar aqui de cima. Vendo a belezinha acontecer. Olha só. Já está spawnando. E... Bum. Maravilha. Já está funcionando então. Está tomando dano. Está quebrando tudo ali no entorno. Não tem problema nenhum de quebrar aquele entorno ali. Olha. Não vai vazar esse negócio por causa da água. Que a água, né. Ela impossibilita que ele... É... Que vaze e destrua muito. Você viu ali que ele já quebrou a nossa obsidiana. Isso é absolutamente normal. Então levem várias obsidianas aí. Para poder recolocar no lugar e spawnar outro. E vamos aguardar a vida dele chegar no meio. Porque vocês vão ver que coisa mais bugada e maluca que vai acontecer. Time lapse. Beleza. Está chegando aqui no meio. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai transformar. E olha lá. Olha só. Ele sai. Olha só que bizarro. Ele sai, mas a água empurra de volta, velho. Isso é muito bizarro também. Quando eu vi, fiquei de cara. O que é isso? Olha só. Que coisa mais maluca do planeta, cara. Coisa bizarra. Mas está funcionando, né. Vocês estão vendo aí. Está funcionando. Ele spawnou até ali. Opa. Uns esqueletos ali também para ajudar ele. Mas não adiantou muita coisa, né. Ele está preso ali. E agora é só a gente acabar aqui de esperar o resto da time lapse. Para eu provar para vocês que realmente esse matadouro de Wither. Na 1.6.100 Minecraft Bedrock está funcionando perfeitamente. E agora é só você vir e colocar de novo. Aqui, matou e ainda nos deu aqui a rosa do Wither. Essa farm aqui é quase de rosa do Wither já. Colocar a areia aqui novamente. Colocar aqui e spawnar o outro Wither aí. A nossa farm já está pronta para ser reutilizada. Não importa se ela quebrar aqui o entorno. Está tudo de boa se quebrar aqui o entorno. Ela vai funcionar da mesma forma. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse matador de Wither. Da 1.6.100. Que é um pouquinho diferente aí por causa dessa mudança na mecânica de spawn do Wither. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam. E também o que mais nós podemos fazer aqui no canal. Porque é sempre muito bem-vindo o seu feedback, o seu comentário. É através de você, meu querido e minha querida. Que a gente faz esse negócio aqui acontecer. E é por isso que eu te convido de novo a fazer parte da nossa comunidade. Na verdade, não é de novo não. Estou confundindo aqui. Nossa comunidade lá do Dilscord. O link está aqui na descrição. Que é um lugar onde todos nós podemos trocar figurinhas, mandar mensagem, nos conhecer, conhecer pessoa nova. Pessoas que gostam de jogar Minecraft com a gente. Então eu te aguardo lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para você, Professional Bad Rocker. E fui! Zé. Zé. Se você ligar uma farm de esqueleto, se você conseguir achar um spawn de esqueleto baixo e jogar ele aqui, ó. Tu, tu. Vira uma farm automática de rosa de Wither, rapaz. Rapaz.